E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu E galera, seguinte no vídeo de hoje eu queria trazer pra vocês um gameplay de Overwatch Usando a minha classe favorita, no caso a minha heroína favorita que é a Pharah É a personagem com a qual eu sempre jogo esse jogo, pelo menos no momento, tá? Porque é a personagem com a qual eu me dei melhor, é um estilo de classe que me agrada muito E que favorece a minha falta de capacidade de ser preciso na hora de mirar O gameplay que vocês estão vendo é absolutamente destruidor Mas não é um gameplay meu, tá? A gente ainda não pode capturar a gameplay desse jogo Então eu estou usando um gameplay que foi providenciado pela Blizzard Eu queria adiantar pra vocês que eu vou deixar na descrição um link pra quem quiser se cadastrar pra versão beta do jogo Então, confiram esse link caso vocês queiram jogar esse game assim que ele estiver disponível Não tem data ainda pro jogo ser lançado Não tem data ainda pra beta, mas eu acho que vale a pena já se cadastrar E como eu falei, eu gosto de usar a Pharah, que é essa personagem aqui O que que ela tem de habilidade e nisso eu já explico um pouquinho melhor pra vocês como que o jogo funciona São vários heróis, cada um tem as suas características de pontos de vida, mobilidade, ataque, armas, especial e por aí vai A Pharah é uma personagem mais forte, ela tem um pulo especial no qual ela pode flutuar um pouquinho no ar É tipo um jetpack, coisa do tipo A arma dela, isso que vocês estão vendo, ela atira explosivos Ela tem um ataque especial, que ela atira um explosivo um pouquinho mais forte E ela tem um super especial, que é uma rajada de vários e vários e vários tiros É um personagem pra ajudar na parte defensiva Quando você tá defendendo um ponto, você fica meio de olho nos adversários e começa a atirar muito neles E na hora de atacar, é uma personagem que ela ajuda bastante o time Porque apesar dela ser lenta, você consegue entrar no campo adversário e ficar incomodando muito Tendo alguém de suporte junto pra te curar, ela fica muito forte É uma personagem bem legal E pra quem não é bom na mira, que nem eu, ela é uma personagem que é boa Porque você não precisa ser exatamente preciso Você precisa acertar perto do adversário o seu explosivo Obviamente, se o explosivo bater no adversário, dá muito mais dano Mas se você conseguir só acertar a região dele, já ajuda bastante O game tem muito herói, tá? Cada um tem uma mobilidade, arma, como eu falei e tal E eu acho que a tendência é as pessoas se especializarem em um ou dois personagens Até porque são tantos que vai ser difícil ter conhecimento amplo Conhecimento focado em vários, vários, vários personagens Eu consigo ver o Overwatch sendo muito bem usado na cena competitiva Porque ele é um game que exige bastante comunicação de time Pra você poder organizar os ataques, as defesas A hora de usar especial, a hora de chamar alguém pra te curar A hora de pedir uma ajuda pra avançar Então, olha, o bichinho tem bastante potencial Ele é bem viciante, tá? Porque ele é muito divertido E... Ele é muito... Sei lá, ele te dá muita satisfação quando você joga o jogo bem Fora a busca de pegar um momento super especial de gameplay Pra você aparecer na jogada da partida Que é algo que vocês vão ver no fim desse vídeo aqui Então, eu particularmente tentava pegar uns gameplays bonitos pra ser o foco no fim do jogo E eu jogando com o Remedy e com o Zigueira Consegui pegar o play of the match numa das partidas e foi bem divertido O Zigueira não gostou muito porque ele achou que o play of the match era dele Mas o meu que foi escolhido, tá? Foi bem da hora, bem da hora É... O jogo, ele tem, por enquanto, modos que são tipo domination, conquista e tal Você tem que proteger uma região Enquanto o outro time tenta atacar essa região E, às vezes, o ponto que você tem que proteger ou atacar é um ponto móvel Então, conforme você fica perto dele, ele vai avançando Ou ele vai retornando, dependendo de qual partida, de qual personagem, de qual modo de jogo você tá jogando, né? Um time ataca, o outro defende Lá na Gamescom eu só pude jogar quatro partidas porque, meu, apesar de ter muito PC disponível pra jogar o jogo Era muita concorrência, todo mundo queria jogar Eu, como mídia, tive acesso antecipado, eu podia pular fila e tal, mas ainda assim não deu pra jogar muito O game, por ainda, tá em desenvolvimento, ele deve mudar um pouco, ele deve ganhar um pouquinho mais de equilíbrio Dentre os personagens, apesar de eu achar que os heróis estão super bem balanceados já E ele vai ficar mais estável Eu ainda noto um pouquinho de falta de sincronia vertical Na geração de imagens no game Não é nada que incomode muito porque não é muito forte, mas eu noto E, outra coisa, o game travou uma vez comigo Não foi nem durante o gameplay, foi na hora de carregar o mapa Então eu não perdi a partida, mas o jogo, obviamente, precisa de otimizações Eu gostei bastante do estilo gráfico dele É um pouco fora do comum pra um jogo de tiro, mas eu achei legal Eu não encontrei FOV slider, não dá pra você ajustar o FOV, o que talvez seja um problema Apesar de eu achar que o FOV do game está bom já Mas eu sei que alguns caras que manjam mais de jogo de tiro no PC reclamaram disso Tipo, o zigueira Ahn, o que mais eu posso falar do game? A jogabilidade é boa Meu, 30 de killstreak Cara, é um absurdo o cara que está jogando aqui Obviamente é uma partida de desenvolvedores, tá? E os caras, os caras manjam, mano Os caras que estão desenvolvendo o jogo Manjam, jogam isso direto, conhecem todos os mapas, conhecem tudo O que vocês estão vendo aqui é um gameplay de altíssimo nível Ahn, o que mais cara? Não sei, eu queria trazer pontos fortes e fracos do game, mas ele é muito divertido É difícil criticar, tá ligado? É um jogo que eu que não sou jogador de PC consigo jogar legal só de tentar entender as mecânicas do game e segui-las Então, imagina pra galera que é boa no PC Dá pra você pegar as classes que exigem muita habilidade e destruir Ah, uma parada que, vamos ser sinceros, não ficou tão legal na minha opinião Eu queria que vocês comentassem O personagem brasileiro, cara Ele é o absurdo do absurdo de, tipo, estereótipo de BR, tá ligado? Eu acho que podia ser uma parada um pouco menos absurda de estereótipo Mas até aí os outros personagens devem ser estereótipos dos seus países de origem também Então, quem sou eu pra reclamar de algo? Digam aí o que vocês acham Disso que eu to falando Ahn E que mais? Cara, eu acho que é isso O game tem uma grande variedade de mapas, tá? Cada mapa tem seu estilo gráfico Os mapas, eles são meio que restritos a certos tipos de jogo, né? De modos de jogo Que eu acho legal Porque ele acaba sendo bastante focado Ele acaba sendo bastante otimizado Pra um certo estilo Ou pra outro E aí ele não fica com pedaços apelativos A favor de quem tá atacando Ou defendendo Porque ele tenta ser mais equilibrado Pra aquele modo E apenas aquele modo Isso eu to falando Baseado no que eu vi E no que eu fui informado Pode mudar pra versão final, tá? E sei lá galera Eu acho que é isso Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Não se esqueçam de conferir o link na descrição Pra vocês se inscreverem pra versão beta Que eu mal vejo a hora de sair Cara, o que eu encho o saco dos caras da Blizzard Vocês não tem noção É o tempo inteiro tentando arrancar informação de data O game não tem ainda informação De como que ele vai ser monetizado Se ele vai ser tipo vendido Se ele vai ser free to play com elementos pagos O que eu tenho certeza É que ele não vai ser pay to win Com certeza absoluta não vai ser Isso eu posso adiantar pra vocês Mas como a Blizzard vai ganhar dinheiro com ele Eu ainda não sei E galera, é isso Não se esqueçam de deixar um gostei De deixar um favorito, tá? É... Conto muito com o apoio de vocês E a partida meio que chegou no fim Mas ela tá empatada Então a gente tem esse finzinho de gameplay Que eu vou deixar vocês curtirem Porque vai ter a jogada da partida E eu quero que vocês curtam É um momento bem legal E galera, é isso então Eu vou ficando por aqui É isso aí Valeu Falou E ooo det nieu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL